Música Saudações meus guerreiros e minhas guerreiras E aí como é que vocês estão? Tudo susto, tudo maravilhoso Porque hoje nós temos um anime especial E é um anime de esporte Ele é especial porque o manga dele é bem antigo Mas eles só fizeram anime em 2014 É um anime de um esporte que não é muito popular no Brasil Mas eu gosto muito Com o 47º lugar no MyAnimeList Eu apresento para vocês Ping Pong The Animation Vocês estão preparados? Então bora porque eu sou o Narshi E você está no Narshi Academy Tudo começa com Smile e Peco Olha que bonitinho A personalidade deles é completamente diferente O que eu vou dizer mais nos personagens O que uniu muito eles foi o Ping Pong E que alguns conhecem como tênis de mesa também né gente E sim, é bola pra cá e bola pra lá O anime inteiro Mas então Peco e Smile estão na mesma escola e praticam o Ping Pong Até que um chinês fodão aparece querendo jogar com eles Então entra um psicológico grande aí no meio Porque o anime vai misturar a infância de Smile e Peco com o Ping Pong E os conflitos internos de Smile Porque ele tem vários conflitos assim Relacionados à infância dos dois com o Ping Pong E isso deixa o anime bem mais profundo Ele é bem mais complexo do que vocês pensam O enredo é bom porque ele é simples e direto Não tem enrolação, não tem mimimi Ele vai onde tem que ir, entendeu? No ponto, no ponto Eu nunca tinha visto um anime desse esporte antes gente O Ping Pong E além do Ping Pong tem ainda o foco do enredo Que são também os conflitos internos das personagens E as suas relações O que é demais né gente Isso deixa o anime muito emocional e afetivo pra quem vê É muito interessante E eu falarei mais disso no final Makoto Tsukimoto Makoto Tsukimoto Conhecido como Smile É um garoto que parece um robô O cara parece um robô Ele não demonstra muitas emoções E joga Ping Pong quando dá na telha dele Ele nem parece que gosta tanto de jogar assim o Ping Pong Ele nunca foi de sorrir muito E ele ganhou esse apelido né Que é Smile Que significa sorriso Por causa do Peco E o anime ele vai explicar isso Ele vai explicar direitinho Por que que ele tem esse apelido Eu não vou dar spoilers aqui é claro E o Taka Hoshino Mais conhecido como Peco É um garoto mais agitado Felizão E que tem Smile como seu melhor amigo Ele é quem vai lutar contra o chinês E quem é que vai ganhar? Só vendo o anime né gente Os personagens são bem interessantes Apesar de personalidades muito já vistas no mundo dos animes Mas a história desses dois é bem boa E cria laços com quem vê o anime Gente A trilha sonora do anime não é boa É espetacular É sensacional É um estouro essa bagaça Gente do céu Além de serem boas por si só Elas combinam muito com o esporte Que é agitado Que nem as músicas E elas são colocadas exatamente Nos momentos certos Gente É algo do outro mundo Gente Podem sossegar Que eu vou mostrar várias para vocês aqui E ainda eu vou deixar um link com elas completas Para vocês ouvirem Aqui mesmo no YouTube Então ouçam aí Essa obra de arte E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura 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 O final do anime, gente, é sensacional, é o clímax, é o auge, é quando líquidos começam a sair dos seus olhos, talvez, talvez. É quando o anime destaca muito a relação e a história das personagens, ligando ao que acontece no enredo, é muito bom, gente. E palmas para um detalhe legal que tem no anime, de que quando o chinês fala, ele realmente fala chinês, é um dublador chinês falando, isso é demais, isso dá muita credibilidade ao anime. Outro detalhe muito bom é o da animação e a direção de arte no anime. O jeito de animar o anime é completamente diferente do comum, no primeiro episódio já dá pra perceber isso bem. É uma animação menos digital e mais desenhada, o que é maravilhosamente bom, claro que dá muito mais trabalho, né, gente. E às vezes eles usam cores interessantes em cada cena, ou um conjunto de cores muito da hora. E além disso, nós temos as decupagens feitas, que meu Deus do céu, parecem mangás dentro de um anime, o jeito que eles decupam as cenas. É muito interessante, eu vou deixando aí pra vocês terem uma ideia aí de tudo que eu falei, eu espero que eu tô deixando aí na edição, né, pra vocês terem uma ideia e tal. E me lembrou também, muito, mas muito, o clipe Billie Jean do Michael Jackson. Gente, olhem isso daí, olhem isso daí, não é possível que vocês vão falar que não é parecido. Mas esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ver ele até aqui. Deixe aí o seu gostei para ajudar o Narsha, ajudar o canal, e clique no botão vermelho escrito inscreva-se, para receber mais vídeos como esse e outros aqui do canal, e torne-se um guerreiro, ou uma guerreira de Narsha, porque eu vou estar te esperando, viu? Então valeu, falou, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho